O Júlio, a pergunta, acho que não veio. Acho que ele tinha duas perguntas aqui, a primeira não veio. O Júlio, pode mandar de novo para nós. Não, está aqui, estou vendo a pergunta do Júlio. Quando está muito descompactado, está muito solto, é isso mesmo. Por isso, Júlio, que eu comentei aqui na live, a questão de a gente começar a pensar em fazer a subsolagem, a escarificação, sempre depois do milho, depois do milho safrinha antecedendo a soja, o risco que você tem depende do ano, depende do vento do solo, depende de quantas chuvas você teve entre o momento que você fez a escarificação até o plantio da próxima cultura, porque isso vai fazer com que haja uma reconsolidação do solo. Então, depende de muitas coisas, mas se eu tiver um período um pouco mais seco, o que vai acontecer? Esse solo está solto demais. Esse solo solto demais, o que vai acontecer? Além de eu ter perda de água muito rápida no sistema, a raiz não tem contato com o solo. E se a raiz não tem contato com o solo e ainda eu tenho pouca água, é óbvio que nós vamos induzir o estresse hídrico em uma área descompactada. Então, o time de fazer isso é muito importante, o momento de fazer isso é muito importante, e aí a gente tem que tomar cuidado, olhar para o plantio, a condição de plantio, se é possível fazer mais alguma coisa para a regulagem da semeadora, para ter um pouco mais de pressão ali, porque isso pode ajudar. Mas, de forma geral, eu mostrei um dado de produtividade aqui, mostrando que quando escarificou, teve perda. Por quê? É a condição de solo, é a condição de clima, enfim, pode acontecer isso mesmo, Júlio. Obrigado. Obrigado.